Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar o anúncio do cronograma de distribuição de novos medicamentos para hepatite C. O anúncio será feito pelo Ministro da Saúde. A nova terapia, composta por três medicamentos, aumenta a chance de cura e reduz o tempo de tratamento dos pacientes com hepatite C. Vamos acompanhar. Vigilância em Saúde, neste momento, ao doutor Fábio Mesquita, nosso diretor do departamento de DST HIV AIDS, doutor Enio Molina, nosso secretário executivo do CONASEMS, saudar a nossa paciente, Elenizar Campos Cabral Salomão, que hoje, historicamente, será a primeira paciente brasileira a estar recebendo das mãos do Ministro do Estado da Saúde o novo medicamento que compõe o protocolo de tratamento das hepatite C. O doutor Davi Urbaez Brito, coordenador do atendimento do Programa de Hepatites Virais da Secretaria de Estado do GDF. A doutora Domênica Gama, coordenadora geral do Programa de Hepatites Virais do Distrito Federal. Carlos Norberto Varaldo, nosso companheiro, presidente da Aliança Internacional dos Grupos de Apoio de Hepatites Virais. E o Jeová Fragoso, presidente do Grupo Esperança. Nós queremos saudar aos nossos parceiros do Ministério da Saúde, do CONASEMS, eu havia visto o Jurandir. O Jurandir está lá na ponta, o doutor Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS. O Jurandir ficou escondido atrás do doutor Molina. Exatamente. Saudar ao doutor Adriano Massuda, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, aos senhores e senhoras técnicos e técnicas do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado da Saúde e à nossa imprensa em geral. Acho que hoje é um dia histórico para o Ministério da Saúde do Brasil, mas muito mais para os portadores de hepatite C que tanto lutaram para conseguir chegar neste momento onde, historicamente, um governo que se preocupa com a população vem fazer um ato histórico reconhecido nacional e agora mundialmente, implantando um novo protocolo de tratamento das hepatites Cs. Este protocolo foi anunciado no mês de julho e nós deixamos bem claro que todas as negociações e os medicamentos nós estaríamos recebendo até o final do ano de 2015. Desta forma, o cumprido está sendo hoje realizado definitivamente. Aquilo que foi prometido, o ministro Marcelo Castro, há 15 dias atrás, quando assumiu o Ministério, foi uma das suas primeiras cobranças de acelerar este processo e, desta maneira, nós recebemos todos esses medicamentos no dia de ontem. Esses medicamentos chegaram, desembarcaram em Brasília e foram imediatamente transferidos para o almoxarifado do Ministério da Saúde e, hoje, dentro de uma logística, já estão também iniciando a sua distribuição, primeiro nas farmácias de medicamento excepcional do GDF e, posteriormente, encaminhado a todos os 26 estados da federação, como a logística de distribuição do Ministério da Saúde do Brasil. Nós recebemos e entregamos até as secretarias estaduais de saúde e a logística de distribuição para os municípios, por isso, a previsibilidade de chegada e recebimento em cada município do país vai depender também da distribuição que cada secretário e secretária estadual de saúde terá para chegar até cada um dos municípios que tenham estas farmácias. Desta forma, hoje, de fato, ministro, é um dia histórico onde o senhor entra para a história da saúde pública brasileira entregando este medicamento para os pacientes portadores de hepatite C que passarão a ter a possibilidade, conforme todos os protocolos, em 90% acima de 90% de cura com este tratamento. Eu gostaria de solicitar ao doutor Fábio Mesquita que fizesse, então, a apresentação técnica de todo esse protocolo e da logística de distribuição desses medicamentos. Muito obrigado, doutor Nardi. Bom dia a todos e a todas. Em nome do ministro Marcelo Castro, eu queria saudar todos os componentes da mesa agradecer o privilégio de estar aqui no dia de hoje um processo que foi bastante intenso até que a gente chegasse nesse momento agradecer a parceria de todos os setores uma intensa participação de amplos setores do Ministério da Saúde agradecer os colegas do DELOG, do DAF de todo mundo que trabalhou para que isso fosse possível os colegas da Anvisa e também a todas as organizações que estão aqui principalmente as organizações dos pacientes mas eu queria passar rapidamente, então para dizer que a hepatite C apenas recuperando um pouco da informação é uma doença silenciosa causada por um vírus que é o HCV o vírus da hepatite C os sintomas são presentes só nas fases avançadas a história natural da doença demora de 15 a 20 anos para aparecer uma sintomatologia clínica da hepatite C a transmissão é parenteral por sangue contaminado sexual, vertical de mãe para filho e hospitalar a exposição do vírus majoritariamente no caso do Brasil se deu na década de 80 e 90 quando a gente tinha um uso de drogas injetáveis importante a gente tinha bastante cocaína injetável na década de 80 e 90 as transfusões de sangue até 1998 com a nova constituição a gente não tinha muito controle da qualidade de transfusão de sangue quem lembra de antes de 1988 sabe que o sangue era comercializado no Brasil o que foi proibido pela constituição de 88 coisas como hemodiálise, sexo desprotegido tatuagens, compartilhamento de objetos pessoais como alicates, etc eram as causas principais da transmissão de hepatite sobretudo no passado então a hepatite C ela é uma importante causa de cirrose de câncer de fígado e é responsável por uma grande parte dos transplantes de fígado no Brasil a OMS, a Organização Mundial de Saúde estima que ela causa entre 350 a 700 mil mortes por ano em todo o mundo e até 1993 a gente não tinha um teste de diagnóstico para a hepatite C quem é mais antigo e é capaz de lembrar disso a gente chamava na época essa hepatite de não A, não B porque a gente tinha teste para a hepatite A tinha teste para a hepatite B mas não tinha ainda o teste para o diagnóstico de hepatite C e até muito recentemente a gente tinha ausência de um tratamento mais eficaz então aqui no Brasil a gente estima que a gente tenha cerca de 3 mil mortes por ano relacionados à hepatite C o INCA estima que a gente tem 8.040 novos casos de câncer de fígado por ano em média uma boa parte dessas atribuídas a hepatites virais e também a hepatite C e entre 31% e 50% dos transplantes de fígado em adultos são relacionados à hepatite C todo mundo sabe das dificuldades do custo do transplante lista de espera enfim todos os problemas relacionados ao transplante e baixa eficácia dos tratamentos e importantes restrições nas terapêuticas até então algumas das terapêuticas tinham uma série de efeitos colaterais e baixa eficácia de cura se a gente pegar os dados de pacientes notificados vale a pena a gente lembrar que há 13 anos o sistema único de saúde no Brasil oferece tratamento para hepatites virais com outros tipos de medicamento com medicamentos menos eficientes mas tudo que a evidência científica mostrava que era importante foi oferecido nos últimos 13 anos a gente teve cerca de 120 mil casos confirmados para tratamento no país durante esses 13 anos cerca de 10 mil casos novos por ano e mais de 100 mil tratamentos oferecidos pelo SUS durante esses 13 anos isso aqui demonstra a nossa busca por diagnóstico o teste rápido ele vem acrescentar uma opção em vez da gente colher sangue mandar para o laboratório esperar resultado ele tem a possibilidade com uma gotinha de sangue a gente fazer um diagnóstico rápido e conseguir incluir mais gente em observação relativa à hepatite C e a gente vê que o Brasil foi oferecendo no sistema único de saúde uma quantidade cada vez maior de teste rápido o ano passado a gente chegou a 1 milhão e 400 mil e esse ano a gente vai fechar o ano com cerca de 3 milhões praticamente dobrando o número de testes rápidos que a gente está oferecendo no SUS para buscar mais gente em termos do diagnóstico essa modelagem matemática que a gente publicou esse ano foi feita pela faculdade de medicina da USP usando todos os dados que a gente tem no Brasil se estima que a gente tenha cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas vivendo com hepatite C no Brasil para se ter uma ideia do que isso significa antes desse modelo matemático a OMS estimava que a gente tinha cerca de 3 milhões e a gente fala assim 1 milhão e 400 é metade de 3 milhões mas isso é o dobro do número de casos de AIDS que a gente tem no país a gente tem cerca de 720 mil pessoas vivendo com HIV no país e com hepatite C é 1 milhão e 400 e portanto uma doença extremamente relevante do ponto de vista de saúde pública também esse modelo matemático nos aponta que a maioria das mulheres que tem hepatite C no Brasil tem em torno de 47 anos de idade e a maioria dos homens que tem hepatite C no Brasil tem em torno de 45 anos de idade o que demonstra que aquela teoria que foi desenvolvida em outros países dos baby boomers das pessoas nessa faixa etária acima de 40 são o principal foco de preocupação para a gente em relação a hepatite C e agora a gente vai falar do novo tratamento o que é o novo tratamento para a hepatite C ele tem três drogas que foram incorporadas no sistema único de saúde essas três drogas aprovadas na Conitec passaram pelo registro na Anvisa e como disse o doutor Nardi ontem chegaram ao nosso almoxerifado né perdão foi um slide isso voltou ontem chegaram ao nosso almoxerifado e aqui a gente consegue ver isso é dentro do nosso almoxerifado já a quantidade de drogas do sofosbuvir que chegou ontem e o daklatasvir que já tinha chegado há cerca de 30 dias a gente espera o cimeprevir chegando para a semana que vem também dentro do nosso almoxerifado então os três medicamentos estão chegando o daklatasvir e o sofosbuvir são responsáveis por cerca de 80% dos tratamentos que a gente tem pela frente e o cimeprevir vai completar os outros 20% então hoje a gente já tem condições com o nosso cronograma de distribuição que começa hoje no Distrito Federal mas como o doutor Nardi disse se espalha para os outros estados nas próximas semanas a gente vai ter condições de aí no começo de novembro já está praticamente em todos os estados o medicamento disponível o cimeprevir a gente espera no mesmo calendário que até dezembro esteja em todos os estados disponíveis a composição é sempre sofosbuvir e daklatasvir ou sofosbuvir e cimeprevir são duas drogas pode ter acrescentado ribaverina dependendo do caso dentro do protocolo ribaverina era um medicamento que a gente já usava dentro do sistema único de saúde nos tratamentos anteriores o desconto que a gente conseguiu no preço foi de mais de 90% em relação ao mercado internacional e ainda assim a gente fez um investimento de cerca de um bilhão de reais para essa primeira compra a expectativa é de atender 30 mil pacientes nos próximos 12 meses o critério é o critério de usar para fibrose hepática avançada metavir F3 e F4 biópsia hepática com F2 há mais de 3 anos esse critério é exatamente o mesmo critério que a gente utilizava no protocolo anterior com os outros medicamentos e a novidade que está aí em amarelo é a possibilidade da gente tratar com infecção com HIV para todos os casos independente do grau de fibrose hepática pré e pós transplante de fígado e outros órgãos sólidos e algumas outras indicações que são bastante específicas e que estão no protocolo qual é a diferença entre um e outro tratamento no tratamento anterior a gente tinha uma posologia complexa medicamento injetável o tratamento era mais tóxico tinha uma série de efeitos colaterais restrições terapêuticas para várias várias patologias e tinha uma taxa de cura entre 40 e 47% o tratamento durava de 48 a 52 semanas ou mais de um ano de tratamento tomando injeção permanentemente e só no ano passado a gente fez 2014 15.821 tratamentos com o novo protocolo a posologia é simples o medicamento é completamente oral não precisa mais de injeção os efeitos adversos são mínimos tem uma mínima interação medicamentosa mais de 90% de cura o tratamento dura de 12 a no máximo 24 semanas e nós estamos com a expectativa de que nesse primeiro ano a gente atinja 30 mil tratamentos dobre a nossa capacidade de tratamento essa é a comparação entre os preços do Brasil e os preços de outros países do mundo esse dado está sendo publicado na revista Lancet que é uma revista médica extremamente respeitada no mundo inteiro e que coloca o Brasil com esse destaque de ter conseguido essa negociação extraordinária com quase 90% de desconto nos preços o novo protocolo ele simplifica o acesso a exames e consultas ele garante o maior acesso ao tratamento o protocolo anterior ele só pode uma biópsia de fígado agora a gente tem como alternativa a elastografia que é esse tipo de ultrassom bem específico para a gente poder fazer a medida do grau de fibrose que está no fígado CF3 F4 e a gente ainda tem opções para lugares onde a gente não tenha nem elastografia nem biópsia a gente tem opções de usar o APRI e o FIB4 que são só exames de sangue com os quais a gente consegue estadiar o grau de fibrose é importante dizer que esse mesmo procedimento está no guia da Organização Mundial de Saúde de como fazer diagnóstico de hepatite C antes de começar o tratamento a gente está ampliando as indicações de tratamento introduz esses novos medicamentos orais com uma taxa de cura de 90% era isso muito obrigado pela atenção eu devolvo a palavra ao doutor Nardi muito obrigado doutor Fábio de fato é extremamente revolucionário e grandioso o ato que aqui se faz quero dar as boas-vindas ao deputado Marcos Reategue presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais e desta maneira para fazer as suas considerações e o seu depoimento nós passamos a palavra ao nosso ministro de Estado da Saúde Marcelo Castro eu quero dar meu bom dia a todos agradecer a presença de cada um que nos prestigia aqui nesse momento tão importante na história da saúde pública brasileira e cumprimentar aqui o doutor Joaquim Molina que é o representante da OPAS da Organização Mundial de Saúde no Brasil cumprimentar o doutor Antônio Carlos Nardi que é o secretário de Vigilância em Saúde que coordena aqui esse encontro o doutor Fábio Gondin que acabou de falar que é o secretário de saúde não doutor Fábio Gondin perdão que é o secretário de saúde aqui do Distrito Federal é uma honra honra muito grande tê-lo aqui o doutor Jurandir Frutuoso Silva secretário executivo do CONAS o deputado Marcos Reateg que é o coordenador da frente parlamentar mista de combate às hepatites virais o doutor Adriano Massuda que é o secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos aqui do Ministério doutor José Enio secretário executivo do CONAS Doutor Fábio Mesquita que é o diretor do departamento aqui é o outro Fábio que é o diretor do departamento de controle e prevenção das DSTs AIDS e hepatites virais então as doenças sexuais transmissíveis a AIDS e hepatites virais constitui um departamento aqui no nosso ministério subordinado à Secretaria de Vigilância em Saúde que é comandada pelo doutor também pelo doutor Antônio Carlos Nardi cumprimentar o doutor Carlos Norberto Varaldo representante da sociedade civil organizada de hepatites virais e presidente da Aliança Internacional dos grupos de apoio às hepatites virais cumprimentar a dona Dominica Gama coordenadora de hepatites virais da Secretaria de Saúde do DF cumprimentar também Jeová Pecim Fragoso representante da sociedade civil organizada de hepatites virais senhores e senhoras coordenadores estaduais de doenças transmissíveis doenças sexuais transmissíveis AIDS e hepatites virais virais Helenizar Campos Cabral Salomão presidente do SUS perdão paciente o SUS o SUS não tem presidente não a paciente do SUS dona Helenizar Campos Cabral Salomão que vai ser a pessoa que vai receber daqui a pouco o primeiro kit de tratamento dessa doença bom eu gostaria de dizer aqui umas poucas palavras sobre esse momento singular da nossa história que nós estamos vivendo é que parável esse momento àquele lá atrás quando nós começamos fazer os tratamentos antirretrovirais contra a AIDS a AIDS como nós como sabemos ela acomete aproximadamente aí uns setecentes e tantos mil brasileiros e a hepatite C muito provavelmente né aproximadamente um milhão e quatrocentos mil pessoas dando esses dois números eu transmito a vocês a importância do que nós estamos fazendo aqui então a hepatite C as hepatites virais vem sendo objeto de tratamento do Ministério da Saúde há 13 anos e nesse período nós já conseguimos tratar mais de 100 mil pessoas com um desempenho um índice de cura abaixo de 50% um tratamento doloroso um tratamento demorado que era de quase um ano injetável com algumas drogas tendo como droga principal o interferon e agora vem essa droga essas drogas revolucionárias inovadoras que colocam o Brasil numa posição de vanguarda no tratamento dessa virose tão importante para a saúde pública brasileira e mundial que são esses medicamentos que foram mostrados aqui o sofosbovi a daklartasvi e o cimeprevi são nomes complicados que essas drogas são dadas associadamente e que tem o poder de curar por via oral com apenas 12 no máximo 24 semanas aproximadamente ou mais de 90% dos casos então eu quero que vocês de cura o índice de cura que a gente tem eu quero que vocês avaliem a importância disso para a saúde pública quantas pessoas serão tratadas quantas pessoas terão o seu sofrimento diminuído melhorar da sua qualidade de vida evitarão muitas delas fazerem um transplante com todos os traumas que traz um transplante com o custo de um transplante desse para o sistema de saúde então à medida que a gente está gastando esse dinheiro que não é pouco o ministério da saúde está investindo nesses 30 mil mil tratamentos aproximadamente um bilhão de reais isso é um esforço extraordinário que o ministério da saúde faz para demonstrar o seu comprometimento para a gente tratar uma doença de consequências tão graves que leva a cirrose que leva ao câncer que leva ao transplante e o que é mais grave muitos dos transplantados eram reinfectados aí teriam que fazer um retransplante aí você imagina o transtorno e o sofrimento dessas pessoas tudo isso nós acreditamos que agora muda completamente radicalmente então toda pessoa que for candidato a um transplante ele vai receber o tratamento ou pré ou pós toda pessoa que se submeteu a esse tratamento anteriormente através do interferon que não teve sucesso vai agora receber este tratamento então todos aqueles que tem co-infecção que tem dificuldade por exemplo de fazer tratamento do vírus da hepatite C com a AIDS vão receber esse tratamento e nós estamos seguindo o protocolo da organização mundial de saúde então o que a organização mundial de saúde preconiza para receber o tratamento nós estamos fazendo aqui no Brasil esperamos dentro desse próximo ano tratar aproximadamente 30 mil pessoas que preencham esse protocolo ou seja pessoas com hepatite C que tem um estágio de fibrose F3 ou F4 ou F2 com mais de 3 anos feito a biópsia pessoas que tenham co-infecção então pessoas que tenham sido tratadas e que não tenham se curado tudo isso daí faz parte desse protocolo preconizado pela organização mundial de saúde o que nós temos hoje 11 mil cadastrados no nosso programa e nós temos 30 mil tratamentos então nós ainda temos um crédito estocado aqui para 19 mil tratamentos então podemos dizer com segurança que nenhum brasileiro que preencha esse protocolo preconizado pela organização mundial de saúde deixará de receber o seu tratamento por isso é que nós entendemos que é um momento histórico desse medicamento revolucionário inovador que nós estamos fazendo um esforço muito grande para levar isso a toda a população brasileira indistintamente em todos os lugares do país qual era a grande dificuldade desse medicamento o seu custo aquisitivo que países como Estados Unidos o Canadá países europeus Austrália pagavam esse medicamento numa faixa aproximadamente de 50 a 90 mil dólares cada tratamento e o Brasil aqui eu quero fazer uma homenagem ao Ministério da Saúde eu não estava aqui então vale vai para o ex-ministro para o doutor Antônio Carlos Nardi que é o secretário de Vigilância e Saúde para o Fábio que é o coordenador das doenças transmissíveis para todos aqueles que negociaram o preço desse medicamento então nós conseguimos adquirir este medicamento no Brasil e podemos dizer isso com segurança porque está publicada em uma das revistas mais conceituadas do mundo nós estamos pagando 9,6 dólares não o dólar da agora mil dólares 9,6 mil dólares por cada tratamento quando os outros países da Europa Canadá Estados Unidos Austrália pagaram entre aproximadamente de 50 a 90 mil dólares porque isso aconteceu porque tivemos hábes negociadores que eu presto homenagem aqui e pelo nosso poder de compra é um bilhão de reais que nós estamos gastando de uma só vez para que adquirir esses medicamentos então os laboratórios ganham também em escala estão dizendo isso daí eu quero agradecer a presença de todos vocês e repetir que hoje é um dia histórico para a saúde pública brasileira muito obrigado a todos agradecendo as presenças doutora Agenor Álvares nosso secretário executivo do ministério doutor Beltrame eu convido neste momento para que o ministro Marcelo Castro possa estar fazendo a entrega a paciente Elenizar Urbaez Brito a primeira paciente brasileira que estará recebendo o seu tratamento com esse novo protocolo desta forma a dona Elenizar eu gostaria de convidá-la para estar vindo até aqui é uma portadora de hepatite C crônica que se enquadra no protocolo e convido também ao doutor Davi para que possa estar acompanhando simbolicamente para as poses históricas dessa foto a receita Então todo avião é, vamos puxar aqui. Isso. Isso. Né, Beto? Isso. Só falta o vinho da clara. Vira assim. Passa pra cá. Isso. Vocês podem mostrar só para nossas redes sociais aquela câmerazinha verde ali. Isso. Nós estamos acompanhando o anúncio do cronograma de distribuição de novos medicamentos para hepatite C. O SUS garante o acesso aos remédios para todos os pacientes diagnosticados com indicação de tratamento medicamentoso. A nova terapia apresenta uma taxa de cura de 90%. Agora eu vou passar a palavra à nossa paciente. Olha, gente. Eu sou do povo. Eu não sei falar na frente de ninguém. Eu estou emocionada que nem as palavras vêm. Eu só tenho que agradecer a todos vocês o esforço que vocês tiveram para nos trazer os remédios. Agora, se vocês estão felizes por ter realizado este... Ser possível essa entrega, imagine eu que vou ser beneficiada. Sabe? Eu vou ter a minha saúde de volta. Eu vou ter a minha alegria de volta. Eu vou ter a minha esperança de volta. Eu e toda a equipe de hepatite C. Que infelizmente, sabe? Ou felizmente agora, temos uma esperança de cura. Né, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Davi para as suas considerações. Bom, na realidade, há muitos anos que eu venho trabalhando junto com toda a militância de hepatite C, com o pessoal das organizações não-governamentais. O Fábio Mesquita tem sido realmente o grande parceiro nessa nossa luta. E esse momento aqui, nada mais é do que o resumo de muitos sacrifícios, de muito desgaste, que hoje vai ser... O fruto disso vai ser visto com essa paciente. Já ela foi tratada duas vezes e agora nós vamos ter a fortuna de oferecer um tratamento gratuito e eficaz para ela. Obrigado. Desta forma, vamos recompor as cadeiras e, para as suas considerações, em nome da Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais, eu passo, então, a palavra ao deputado Marcos Reateg para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ministro Marcelo Castro, colega de Parlamento, em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui à mesa e aos servidores do Ministério da Saúde que estão presentes nesse grato momento, aos profissionais da imprensa a quem incumbe levar as informações ao público, porque o conhecimento, a informação é uma das coisas mais importantes nessa luta. E, na pessoa do Jeová Fragoso, eu quero cumprimentar os inúmeros guerreiros anônimos que estão pelo Brasil, que me levaram a, junto com eles, somar nessa luta, chamando a atenção do Parlamento Brasileiro, onde deputados e senadores criaram essa frente parlamentar mista de combate às hepatites virais. Eu confesso aos senhores que também fiquei emocionado vendo a primeira paciente que recebeu esse medicamento, porque aqueles que já vivenciam junto com os que foram infectados, e eu quero lembrar aqui que nós sempre tratamos junto do assunto, porque são temas que andam juntos as doenças sexualmente transmissíveis e a hepatite, mas, na sua grande maioria, quase totalidade, os doentes de hepatite são pessoas com a idade superior ao... que nasceram antes da seringa descartável e, em sua grande maioria, foram infectados pelo uso daquele instrumento anterior. Então, eu quero aqui me somar à alegria de todos os presentes, dizer que esta é uma das grandes pautas positivas do Ministério da Saúde. Eu vim aqui, estive com o ministro Kioro com muita alegria quando foi feita a negociação e apresentado à mídia o que o Brasil tinha conseguido e tenho certeza absoluta que tanto o ministro Marcelo Castro como toda a sua equipe do Ministério da Saúde farão uma grande gestão e essa será apenas a primeira das grandes conquistas que virão. Muito obrigado. Desta forma, então, nós abrimos a palavra para a coletiva de imprensa e as perguntas da mídia aqui presente. Natália da Folha, eu tenho algumas dúvidas. Esse prazo de novembro, a dúvida que fica é a seguinte, quanto tempo deve ser, qual a previsão até chegar, de fato, até os pacientes, até as pessoas? Queria também saber se o prazo é o mesmo para todos os estados. E outra coisa é a seguinte, eu lembro que em coletivo anterior havia uma previsão de investimentos em torno de 500 milhões, foi anunciado que seria 500 milhões neste ano. Agora eu vi que o valor anunciado é cerca de 1 bilhão. Houve talvez algum aumento desses custos? A variação cambial talvez trouxe esse aumento? Ou corre risco de talvez no futuro aumentar os custos, uma vez que os remédios ainda vêm do exterior? Posso responder para o ministro? Natália, os 500 milhões de reais é a previsão 2015. O ministro totalizou, para os 12 meses, são 30 mil tratamentos. Os 30 mil tratamentos é um custo total de 1 bilhão de reais. Desta forma, o investimento 2015, que são os lotes de medicamentos que estão sendo recebidos, totalizarão para o exercício financeiro de 2015 a quantia de 500 milhões de reais. Quanto à logística de distribuição, eu acredito ter deixado bem claro na minha fala. Nós estamos recebendo no Almoxarifado Central do Ministério da Saúde em Brasília. Compete ao Ministério da Saúde a distribuição até os estados. Da mesma forma, como nós temos no Programa Nacional de Imunização, as vacinas são distribuídas aos estados e a logística de distribuição dos estados, esta nós não conhecemos. Por isso, até, no máximo, num prazo de 15 dias, toda esta medicação estará nos 26 estados da federação. E, a partir de hoje, no GDF, então, o nosso secretário Fábio Gondim é o secretário de Estado privilegiado de poder, a partir de hoje, já estar distribuindo aos pacientes do GDF, que se enquadram no protocolo, esta medicação, por estar em Brasília. Só para completar a informação, os medicamentos, o nosso secretário aqui, o Fábio, nos informa que já chegou no GDF. e os outros estão indo para os demais estados. E a questão de um bilhão, o teu nome é? Natália. Natália. É fácil a gente fazer o cálculo. São 30 mil tratamentos, que custam 9.600 dólares cada um. Seriam, então, 300 milhões de dólares a três e tanto de... 36 mil dólares por terreno. É, então, como... 36 mil reais. Ou, então, 36 mil reais um tratamento, vezes 30 mil tratamentos, dá aproximadamente um bilhão e pouco. Aí, eu, para ser benevolente, deixei num bilhão. Mas esse é o tratamento, quer dizer, esse é o investimento que o Ministério está fazendo nessa primeira aquisição dos 30 mil tratamentos. Mas só uma dúvida. Pelo cronograma que você geralmente tem para a distribuição de remédios, outros remédios, quanto tempo leva dos estados até chegar aos municípios? Em média, 10 dias. 10 dias? É. Então, se em 15 dias estará nos estados, em média, 10 dias, por isso que nós dissemos. Até meados de novembro, todas as farmácias de medicamentos excepcionais, porque isso não estará nas unidades básicas de saúde, por se tratar de um medicamento estratégico. Então, nas farmácias de medicamento excepcional, elas estarão tendo este medicamento em todos os municípios que a tiverem. E só para deixar mais claro, então, não há risco de o valor dos medicamentos aumentar por conta da questão da variação do câmbio? Em hipótese alguma. Esses medicamentos já estão recebidos e saudados. Outras compras estão previstas também, ministro, para o próximo ano, além desses 30 mil tratamentos, porque o número de pacientes com a doença é maior. Vocês prevenham novas compras desse medicamento? Bom, o que nós estamos prevendo é que até agora nós temos 11 mil pacientes cadastrados nesses três últimos meses. E nós sabemos que esse número vai aumentar. Então, nós já temos comprado 30 mil tratamentos. Acreditamos que esse seja um número razoável. A gente tratando 30 mil pacientes por ano. Evidentemente, que nosso objetivo é de levar o tratamento a todos que preencham os requisitos do protocolo determinado pela Organização Mundial de Saúde para que não falte medicamento para nenhum brasileiro. Obrigado, ministro. Obrigado a todos. Você acompanhou o anúncio do cronograma de distribuição dos novos medicamentos que vão ser utilizados no tratamento da hepatite C. A nova terapia aumenta a chance de cura e reduz o tempo de tratamento dos pacientes com a doença. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. continue na NBR, TV do Governo Federal.